Música 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 Acesse o nosso site www.soup.com.br 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 Oi, Edina, bom dia. Oi, Edina. Oi, Tiago. Bom dia a você e a todo mundo do carro. E essa gente nos acompanha. Essa vem a gente estiva de chuva. Fez de festividade fantástica pelo Nordeste inteiro. Eu sou aqui na rua Portugal, que tem o maior conflito da cidade. Eu sou da América Latina. Mas nessa época atual, essa rua aqui, que era o Brasil por causa das pandemias. Eu sou um colorido bailado das pandemias. Eu não vou na dação. Atraem turistas, atraem uma alegreza. No distante que me encheveu. Vem pra cá pra tirar foto. Pra fazer filme, pra levar uma liga em cima. Atraem está cheia de turistas. Até o fim do mês. Nos terás no baile de 45 mil turistas. Vindo de todos os cantos do Brasil. Você, Tiago, que benefite o estado do Pará. O capital muito fazendo a cidade, Dass que dá uma olhada espírita para espírita para espírita para qualquer 혼자. Eu tenho hoje para esperar你说 como semiconductorgia para espírita para chuveir quadros de galá. Eu apenas me vejo como ferrita para uma olhada espírita para oíbrio, não me vejo como ferrenha espírita e espírita para a cidade. Depois que me encheveu a espírita para a cidade. A cidade está criança e parceira queILLA變 Y Acesse o site www.mesmerism.info 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 oi gente tudo bem com vocês a gente tá no parque Augusta sempre em São Paulo a gente tem que ver um pouco a cabeça para enxergar uma beleza que surge por aqui são os IPs roxos que começam a florescer olha que espetáculo essa árvore e é engraçado que ela tá justamente no meio do concreto com um grafite lindo ali ao lado mas sim tá florescendo é época de florescer o IPs roxos que vai florescer no Brasil o último é o IP rosa que deve vir lá por setembro, agosto antes disso existem outros mas esse acaba sendo um ponto turístico aqui no centro de São Paulo eu tô aqui com o Alexandre você também Alexandre? o Alexandre que é carioca é cara como chama a prisão né no meio da metrópole uma árvore colorida como essa e é o que estamos falando dentro desse contexto dentro desse contexto essa árvore, essa cidade e essas árvores e essa cidade não é a única tem algumas espalhagens a rua Augusta que é essa rua que tá aqui atrás as vezes passa um monte, vocês tão vendo? aqui atrás é a rua Augusta e tem muitas vezes como esse aqui e ele explica muito é que vocês vão ver essas cachotas e essa é a árvore toda perda as folhas e aí começa...